Música É, come fogo, é sempre um jogo de muito peso Lá vem o Botafogo, cruzamento feito, a bola passa e vai embora pela Liga de Fundo Botafogo com a bola Domina Marco Antônio, perdeu o lance Olha o tiro pro gol, a bola explodiu do travessão Primeiro momento de perigo proporcionado pela equipe do comercial Vai ser batida a pauta pelo Marco Antônio da equipe do Botafogo Subiu bem ali o zagueiro João Vitor que estava lá na grande área, cruzamento foi bom João Vitor estava bem posicionado, mas no toque de cabeça ele botou pela Liga de Fundo, tiro de meta O lateral cobrado pelo Botafogo, bola na entrada da área pequena Chegou batendo do jeito que ela chegou, mandando pela Liga de Fundo Grande ataque agora do Botafogo, quase a abertura da contagem para a equipe do Pantera da Mogiana Sai bem do lance, o atleta do Botafogo, lá vem o fogão, dispara o centroavante do Botafogo Entrou na área, cercado, vai pro chão, penalidade máxima marcada pelo árbitro da partida Goleiro do comercial no meio do gol, saltitante esperando a ordem do árbitro Olha a batida e o gol Gol Do Botafogo de Ribeirão Preto O gol é seu Marco Antônio, camisa número 10 Coloca a bola no cantinho direito da meta do goleiro Samuel do comercial Vai buscar lá dentro Samuel Tempo do gol, 36 minutos de jogo no primeiro tempo Agora no placar da rede vida 1 para o Botafogo, 0 para o comercial de Ribeirão Preto na cidade de Sertãozinho Angelo mais uma vez aparece O comercial avança Lá vem cruzamento Na entrada da área Os jogadores reclamam O árbitro marcou Pela posição que ele está ali Marcou o pênalti Marcou o pênalti Lá vai o Vitor para a cobrança Na paradinha Para fora Não foi bem na cobrança O camisa 11 Que você vê aí o Vitor Bateu com violência E por cima do gol Perde a equipe do comercial A grande chance de empatar a partida Na cobrança do pênalti E por cima do vitor Obrigado.